No vídeo de hoje falaremos sobre o Airbus A340, o famoso Canetão. Uma aeronave excelente e muito segura, que bateu vários recordes de distâncias na época de seu lançamento. Mas por quê? O primeiro quadrimotor da Airbus está virando uma ave rara nos céus. Eu me chamo Gustavo e sejam todos muito bem-vindos ao canal Na Reta da Pista. O A340 foi o primeiro quadrimotor da Airbus. A ideia da Airbus era poder entrar no mercado dos widebody para competir diretamente com o Boeing 747. O modelo quadrimotor começou a ser projetado pela Airbus em 1987, e quatro anos depois, o avião já estava pronto para voar. O primeiro a decolar foi o A340-200, em 25 de novembro de 1991 e certificado em 1993. No início dos anos 1990, o preço mais baixo dos combustíveis ainda justificava a operação de widebody, quadrimotores de longo alcance e grande capacidade de passageiros. E então, aí estava o belíssimo A340. O projeto ainda teve as versões A340-300, lançado em 1993, A340-500 lançado em 2002 e o A340-600 que veio em 2006. Este era um dos maiores aviões do mundo, com mais de 75 metros de comprimento. Deve-se lembrar também, que o programa de widebody da Airbus deu origem ao bimotor A330, que vamos fazer um vídeo falando somente sobre ele em breve. Então já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o vídeo sobre o Airbus A330. O A340 até certo ponto comparável ao Boeing 747, tinha capacidade de passageiros que pode variar de 260 e 380 passageiros, em layouts com três classes ou máximo de até 440 passageiros. Era uma aeronave de dois corredores. A Airbus também pensava na concorrência do MD-11, mas em até certo ponto do processo de projetar o A340, houve uma parceria entre a Airbus e McDonnell Douglas, para a produção desse quadrimotor. Mas a parceria não foi pra frente, e a Airbus continuou o projeto sozinha. A categoria dos quadrimotores parecia promissora, e os europeus alimentavam a esperança de oferecer os substitutos definitivos para os antigos Boeing 747 e MD-11. As coisas andavam bem até 2008, quando veio a crise econômica mundial, e os preços dos combustíveis subiram radicalmente. Mesmo com as reduções nos valores que foram ocorrendo com o tempo, ficou claro que era inviável a utilização da aeronave de forma vantajosa e lucrativa para as empresas aéreas. Como alternativa, os bimotores evoluíram e estão assumindo a frente no mercado da aviação, não só no de passageiros, mas também de cargas. Se você está gostando do conteúdo, não esqueça de dar seu like! A Airbus produziu a linha A340 entre 1991 e 2011, e entregou 380 aeronaves no total, um volume baixo comparado aos mais de 1.500 jatos 747 produzidos pela Boeing, desde 1968. Mas até o presente momento, não houve registros fatais com o Airbus A340, um ponto a favor para a Airbus. E você sabia que a TAM, chegou a operar 2 A340-500 aqui no Brasil? Pois é, o quadrimotor já fez parte da TAM, por um curto período de tempo, assim como os 3 jatos MD-11, que também foram operados pela TAM por um curto período de tempo. O primeiro motivo do baixo sucesso do A340 foram os Boeing 777. Sim, estes bimotores, chegaram fazendo o que muitos quadrimotores faziam e de forma melhor. Mesmas rotas, mesmos aeroportos e até mesma quantia de passageiros. Em pouco tempo, as cias aéreas foram optando pelos bimotores. E tops. Há 30 anos, os voos transatlânticos só eram permitidos em aviões que tinham mais de dois motores, por isso surgiram os famosos DC-10, MD-11, 747 e outros. Quando a Airbus foi expandir sua frota para aviões widebody, os A340 entraram como quadrijatos para rotas de longas distâncias e alta demanda. Mas depois que a regularização mudou, e os bijatos poderiam voar o Atlântico, o irmão menor, A330, era capaz de se adequar no mesmo tipo de voo que antes ficava a cargo do A340. O Narreta da pista possui uma pequena loja de produtos de aviação, acesse o link fixado no primeiro comentário. Comprando qualquer de nossos produtos, você nos ajuda a manter o canal, a manutenção. Colocar mais dois motores em uma aeronave aumenta a complexidade e o tempo para a conclusão de um rápido check. Também é mais suscetível a pequenos incidentes, como a ingestão de um pássaro. Sujeira na pista ou stal de compressor. O custo de um motor novo é muito alto, e geralmente é melhor substituir do que reparar. Mais um ponto para os bimotores. Era um avião não promissor para ser colocado como cardeiro. Mesmo que tenha tido várias empresas com interesse em converter alguns A340 para cardeiro, o avião se mostrou pouco promissor para esta função, já que o mesmo poderia levar no máximo 90 toneladas de carga, sendo que seu principal concorrente em cargas seria o 747, que poderia levar até 140 toneladas. Já não bastasse os problemas com a crise de 2008 que fez a Airbus aposentar o projeto, mais recentemente também a crise causada pelo coronavírus, dificultou mais ainda o uso desses quadrimotores. Ficará cada vez mais raro vê-los voando. Tanto que em 2020 a Iberia aposentou seu último Airbus A340-600, que esteve em operação por mais de 25 anos. De acordo com a Airbus, existem ainda 228 unidades do A340 ativos. Mas de acordo com o site PlanSpotters, consta ativos apenas 66 aviões, incluindo modelos utilizados por forças aéreas como transporte VIP. Recentemente um A340 pousou na Antártica, voo foi realizado pela empresa portuguesa HiFly. O avião foi alugado pelo Wolfsfang, um novo acampamento de aventura de luxo no continente mais ao sul do mundo, e trouxe suprimentos muito necessários para o resort. Wolfsfang é um novo projeto da empresa de turismo topo de linha na Antártica, White Desert. Tudo relatado no vídeo, já é muito visto com os outros aviões quadrimotores, inclusive o A380 que foi um projeto que correu paralelamente ao A340. Hoje já não é promissor para muitas empresas esse tipo de aeronave tão grande. Tanto que em 2021 foi encerrado a produção do A380, tendo o total de 234 unidades fabricadas. O fato é que, a aviação comercial, sempre irá mudar novas formas de operar a cada crise que passará. Acho que dá até para dizer que o A340 é um avião azarado. Uma informação bônus, é que um A340 operado pela Air Atlanta, pousou duas vezes nesses últimos 20 dias aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos SBGR. Então, você spotter, fica de olho que a qualquer momento ele pode estar pousando ou decolando. Bom, estes foram os principais motivos pelo qual o A340 vem sumindo dos ares. Não é um avião de custo-benefício para as empresas atualmente, em alguns locais, além de canetão, ele também é conhecido como Maverick, pois seu consumo de combustível é bem alto, apesar de muita tecnologia e eficiência de seus motores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram mesmo, mete o dedo no like e não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Até breve pessoal! Tchau!